Bom dia! Vim contar duas coisas aqui pra vocês. Primeiro, o resultado do evento. E segundo, que eu acho que o Remendique saiu hoje e já saiu a visão geral pra gente analisar as habilidades dele, tá? Eu vou fazer primeiro as impressões e tal. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui é o dilema científico. Não é nada difícil, tá? A resposta é essa aqui. Deixa eu mudar de lado pra vocês aqui, ó. Colocar assim. Essa é a resposta do dilema científico. As dicas ficam aqui, ó, neste local aqui. Não dá pra vocês ver, né? Ah, meu Deus do céu, como é que eu vou mostrar isso pra vocês? Tá vendo ali em cima aquele botãozinho da mãozinha? É só você clicar nele que acha. É foda porque o meu mouse não tá aparecendo não sei porquê, né? Nessa parada. Deixa eu tirar aqui que eu acho que aparece. Aí, aqui fica as dicas, ó. Você clica aqui, aparece as dicas, você mata o evento das dicas, pega 250 engrenagens. É um evento muito besta, mas dá muito prêmio bom, né, cara? E aqui você vai mexendo, ó, tá vendo? Nesses trenzinhos e clicando. Eu nem precisei dar as dicas, tô não sei nem como é que faz, na verdade eu peguei o prêmio antes. Porque quando você vai clicando assim, ó, no botãozinho, você mexe e clica. Aí vai mostrando qual que é verde. Acabei fazendo isso aqui. Então a resposta é essa aí, você já pega as engrenagens. Entra no jogo, pega as engrenagens que vale a pena se você não estiver jogando. Mas pra quem estiver em off. Ah, tô perdidaço no evento, Zé. O que que é isso? Aí no evento principal, você vem aqui, ó. Aí você pode trocar as engrenagens por coisas daqui. Eu ainda tô trocando pelas, 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 pelas trenzinhos aqui, ó. Tem um vídeo no canal explicando como é que você pega uma skin lendária trocando. Vou pegar o máximo delas agora. Vai acabar isso aqui, eu vou trocar por duas skins aleatórias, que é 5.500. Eu acho mais barato, tá? Mas tem essas skins aqui também, ó. Todas estão habilitadas, as minhas, as comuns minhas. Ah não, tem duas aqui, ó. Tem a do Graves, que é 4.500. Talvez eu também pegue essa do Graves, entendeu? Porque se você acha alguma bonita que pega a skin, vale a pena, sabe? Mas se você não acha nenhuma bonita também, e só tá colecionando skin pra colecionar, eu acho que é a melhor opção. Aqui embaixo, lançaram um Recal também, que o Gil falou que era bonito, eu nem cheguei a olhar, sabe? Que ele tava querendo pegar o Recal. E eu nem sei onde tá, cara. Mas o meu ponto é, isso aqui em primeiro lugar, depois as skins que você gostar mais, ou primeiro as skins que você gostar mais, né, claro. E aí depois pega isso aqui, tá? Eu ia mostrar pra vocês, ah tá. Eu ia mostrar pra vocês o spoiler aqui antes, daí a gente pro Rei Mendigo, aonde você vai trocar, é aqui que você troca, tá? Então você pode vir aqui e fazer sua troca aqui, ó. Eu tenho 600 pontinhos, eu fiz um vídeo só trocando, mostrando na prática, exatamente pra vocês não ficarem perdidos na parada. Tá aí, ó. Então você pode trocar por Chroma ou negócio aqui, ó, na loja, ou você pode vir aqui na oficina de fragmentos, né, e trocar por alguma skin dessas aqui, que você for abrindo aí, que você der sorte, tá? Não vale a pena trocar por skins, a menos que você goste da skin aí, vale a pena, né? Mas se for um custo-benefício, vale a pena trocar por essas de mil, assim, ó. Tá vendo? Porque ela acaba saindo mais barata as skins laranjinha. Tá vendo? Ah, essa aqui também é de mil, tá vendo? Fechou? Então é só isso que eu era pra te falar dos eventos. Foi coisa fácil, coisa besta. Ainda tá rolando season por mais sete dias, eu acho. Os últimos sete dias de season, tá? Não tava contando aqui, mas eu acho que contou só nos últimos três. Tá cada vez mais fácil subir de ela agora no final, por causa que depois desse treino do galho aqui, ó. Muita gente conseguiu avançar, querendo ou não. Ainda tá rolando essa season aqui também, mas eu não jogo ela. Joguei umas duas vezes só, perdi as duas. É uma bagunça lá. E finalizando, eu tô no LoL PC já. Eu já tô fazendo um treininho no LoL PC lá. Daqui a pouco eu começo a trazer pra vocês. Mas finalizando a season, eu acho que eu vou dar um rushzinho de início. Na season, eu quero ver como é que é. Só pra ter esses dados na minha cabeça, né? E depois passo pra vocês. Vou começar... Não sei se eu começo a série agora, mas de iniciante aqui do Wide Rift e tal. Até com o intuito de ajudar a galera aí do curso e tal também. E a galera iniciante. Porque eu tô pegando algumas coisas que eu tô tendo de insight lá do LoL PC e trazendo pra cá. Então se quiser deixar algum comentário aí sobre coisas de iniciante, já me fala aí. Agora, cara, deixa eu tirar aqui da tela isso aqui. E a gente tá vendo aqui o... Visão de campeão geral do Rei Mendigo, né? Eu vou chamar ele sempre de Rei Mendigo, cara. Não tem jeito, mas é o Raimond. Vamos colocar o fone aqui. Vamos ver como é que ele chegou no Wide Rift. Se chegou diferente ou não. Eu joguei com ele no LoL PC, então dá pra gente comparar aqui, tá? Deixa eu fechar o Wide Rift aqui também. Pronto. Play! Deixa eu trocar pra cá. Espera aí, cara. O que ele falou? Ele falou em inglês? Ele gosta. Óculos posicionados. Óculos posicionados, ok? Ele falou rápido demais. Para trás, estou... Tchau. Afinidade Hextech recebe velocidade de movimento perto de torres aliadas e torres posicionadas. Pô, é falta que a passiva, né? Eu não li no LoL PC, mas não lembrava disso aqui não. Não é legal. Precisa fazer ciência. Cara, eu já tô vendo que a torre posicionada dele é bem grande aqui no Wide Rift, hein? Bem grande. É porque eu joguei no Aran, então não tenho muita noção. Mas dá pra você colocar três torres no Aran. E do jeito que tá aqui, acho que você vai colocar só duas no Aran nosso. Então aqui, proporcionalmente, é maior, tá? Posiciona uma torre. Ó, tipo assim, todas as skills do Heimer, o ultimate dele buffa uma das skills, tá? Faz uma torre grandona, solta mil mísseis aqui e aqui estuna mais esse tempo, acho. Mas a torreta é isso aqui, é a parte melhor dele, tá? Ele tem que jogar em cima dessas torretas, saber posicionar elas e dar o mais speed zone possível. As torres carregam a cada terra de míssil? Isso aí, isso aí é novidade. Não sabia, tá? Eu não cheguei a ler também, eu já não joguei com ele lá. Mas, tá, os mísseis não tão passando, acho que passam os minions no Passa Campeão, tá? Só pra deixar bem claro. É, causa dano mágico, então ele é toda P, ok. Então, por causa dessa coisa. E agora essas torres carregam. Interessante, não sabia. Aprimoramento e sem missão, solta de míssil. Essa granada estuna. Ai, não vai dar stun não? É, não tá dando stun aqui não, hein? Tem que tomar cuidado. Ah, não, a tordão, olha lá. Beleza. Pra acertar o meio, a tordão, eu falo, tipo. Ninguém usa essa aqui, a aprimorada. Usa a segunda, às vezes a primeira aprimorada, tá? É bem fácil jogar com ele. Acabou! Não, tá na luta. Opa, opa, opa! Você viu que passou o míssil ali, peraí? Ah, passou os que não pegou, né? Os que pegou no Grey ficou e os que não pegou no... Agora pra não explicar por que ele tá de coração de aço, cara! Ah, não é ele não. Acho que é o Maokai lá. Acho que tá filmando o Maokai. Talvez eu deva tentar com mais mísseis. Que isso? Ah, vai vir a skin da gãozinha. Um dos melhores, hein? Acho que eu mais gosto dele. Bem legal. Não, bem massa, bem massa, bem massa. Tá, vamos aqui. Vamos aqui só pra analisar um pouquinho mais isso aqui. Pra vocês não ficarem com dúvida nenhuma. Em geral, como é que você joga com o Rei Mendigo, tá? Você vai tentar acertar o stun. Você vai colocar maquininha e setup. Você pensa no Maokai, no DIN, que você tem que ir colocando aí as traps, as maquininhas e tal. Você vai fazendo seu setup ali, vai farmando e tal e tal. O cara vacilou, você joga o stun, acertou o stun, você bufa com o ultimate a segunda e solta os bichos na cara dele. Buf! Aí você mata o cara. É muito dano, tá? É muito dano. Ele faz full a pezão e parece ser bom, muito bom. Só que eu não sei se ele é o melhor campeão pra mid, tá? Eu fico na dúvida se mid ele vai rodar. E top, ele acaba tendo aquele problema do timo, né, cara? Que mid é pra setup, mas dá muito setup. Não acho que aquele campeão que você vai fazer assim, ah, agora eu vou carregar com ele, vou fazer muita play e tal. Mas é um campeão que justo, 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 acho legal, vou testar. Assim que eu testar, trago primeiras impressões, depois trago como jogar pra vocês. Lembrando que o Tayser faz uns como jogadas assim, lindo, maravilhoso, tá? Eu gosto de assistir os como jogadas dele. Normalmente ele traz até antes, ele traz lá da China e tal. Eu acho que até eu não gosto tanto que ele traga na China, podia trazer já do Brasil, já, com tudo daqui. Só que ele faz um como jogar muito lindo, muito lindo. Os vídeos são perfeitos. É isso, guys. Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Assiste o vídeo de ontem aí, você vai ver o que tava rolando. Falou, fui!